Música 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 Olhei para a corça que prendeu ela rei de Portugal O nosso rei Música Se é guerra que quereis acabo já com este cerco Homens Entreguei a vossa alma a Deus E lutei até a última gota de sangue Que pela glória do reino de Portugal Expulsemos estes queijos das nossas terras Por Santiago Por Portugal Música Primeira linha Música 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 Música